Atenção você que quer morar muito bem, com qualidade de vida, segurança e excelente localização, a Elias Móveis traz para você uma excelente oportunidade de compra. É essa casa maravilhosa aqui na Vila Pacífico, não é isso, Flávio? Exatamente, Bárbara. É uma residência maravilhosa com três dormitórios, sendo duas suítes, uma com closet, jardim de inverno, a casa com uma sala enorme para dois ambientes, é uma casa muito completa. Completa em armários, inclusive? Exatamente, completa em armários, a casa com piscina, churrasqueira, ridícula. Área de lazer completa, ridícula. Exatamente, a casa com bastante segurança, com cerco elétrico, portão automático. Excelente para morar toda a família, muito segura? Exatamente, é uma casa fantástica, muito segura. E a conta de pagamento? O proprietário aceita financiamento ou aceita permuta com o apartamento? Passa o número? 98385722. Telefone, endereço aí na sua tela, Elias Móveis da Negócio.